No Santos desde 2018, Carlos Sanches de 37 anos foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, após o confronto contra o Guarani que resultou no empate por 1 a 1 no último domingo, 06, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela quarta rodada do campeonato estadual. O meio campista foi avaliado pelo departamento médico da equipe que não estipulou o prazo para recuperação, mas de acordo com informações do portal Uol Esportes o jogador deve retornar após 3 semanas. A partir daí, ele precisará retornar ao condicionamento físico e técnico para ficar à disposição de Fábio Carilli. De acordo com informações do jornalista Wagner Frederico, a diretoria do Santos vai buscar a rescisão contratual com Carlos Sanches. Os executivos entendem que com a idade e as consecutivas lesões fica inviável manter o jogador na equipe e começar a temporada desta forma com um ano novo e velhos problemas. Sanches tem contrato com o alvinegro praiano até julho de 2023. O meia retornou recentemente de uma grave lesão quando em outubro de 2020 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na ocasião, ele precisou ficar afastado por quase 9 meses das 4 linhas. O uruguaio tem 141 partidas e 32 gols marcados com a camisa do Peixe. Fábio Carilli não poderá contar com Sanches para o confronto contra o São Bernardo na próxima quinta-feira, 09, às 19h, no estádio da Vila Belmiro. O Peixe está na terceira colocação do grupo D, com 5 pontos, apenas 2 a menos que o Rei Gol Bragantino que é líder da competição.